Oi pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no início desse vídeo pra dizer que vocês não podem assistir eles sem deixar o seu like e também a sua inscrição no canal, caso ainda não sejam inscritos, porque isso é muito importante. Ainda mais agora, que estamos chegando a 400 mil inscritos. Já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Então agora, bora pro vídeo. Eu vou confiar em vocês, hein? Fala, Bans Gamers YouTube! Hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um Minecraft, exatamente. Eu trouxe comigo a minha mãe! Eu! E também a Maria! Eu! Estamos aqui hoje para um Lucky Block Salend! Salend! Não é Salend, mãe, é Challenge! Challenge! Não é Challenge, é Challenge! Challenge! Não, Maria! Meu Deus do céu, gente, vamos parar com isso que já está virando uma baixaria. Cada um tem um jeito de falar, mas beleza, olha só. Para quem não conhece essa série, como funciona, nós temos que lutar contra um cara, uma menina, ou algum ser do mal, uma criatura abominável, tipo a Maria, né? Que é uma criatura abominável do mundo. Eu tenho 62, né? Que prazo! Sério? Mas eu tenho só 32. Reduzendo! Ah, não sabe contar! Faltou as aulas de matemática? Eu comi esse bolinho que eu fiz, parecia tão bom, mas daí assim, né? Fiquei meio tonto, não sei porquê. Eu também, quem me dera faltar as aulas de matemática, eu recebo a pessoa mais feliz do mundo. Deixa eu te falar, nós vamos lutar contra a garota do mal, assustadora, terrível. E eu queria muito saber o que aconteceu por aqui, né? Porque tem umas crateras gigantes... Que garota do mal? Não é minha garota do mal? É. Ui. Ah, entendi. Tancei de crateras. Algum problema contigo, meu amor? Algum problema? Você quer me descontrolar aqui? Me contrariar também? Perfeito. Vou usar aqui minha armadura de manteiga. Agora estou totalmente amarelinha, né? Porque a minha skin também é amarelinha. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui. Ai, 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 ui, ui. Caramba. Ui. Aqui tem um buraco gigante, gigante. Cuidado. Tem que cuidar pra mim não cair mesmo. Deve ser a Maria, né? Toma, você sabia que as ovelhas lá são coloridas? Sabia. Tem ovelhas de todos os tipos. Você pode pegar e pintar ela com corante e tudo bem. Sabia que se você fizer, é... Se você pegar e juntar elas todas, você pode fazer um arco-íris. Arco-íris duplo, o que significa? Ai, não, não. Chega, chega. Bom, um arco-íris duplo é um fenômeno de óptica que exibe um espectro de luz devido ao sol. Ai, pelo amor de Deus. Que brilhante as gotículas de ar na atmosfera. Entendeu? Eu quero que eu deixe. Sai dessa. Não saio, não, tá entendendo? Respeita. Saia desse corpo que não te pertence. Ó, vocês conhecem esse ditado? Eu achei que era só daqui. Óbvio que eu conheço, né, Tami? Óbvio, né? Consegui aqui umas poçõidinhas e tem um creeper burra pra você era. Vamos ser sinceros. Ai! Tentei fazer um bacura e eu caí. Tchau! Nossa, ganhei duas, duas... É... Lucky... É... Pode ir, óbvio. Lucky pode ir. Hum. Quer que eu te dê uma? Ai, que nojo. Ai, é uma espambilta, porca. Toma, toma. Eu aposto que é troll. Não é troll. Óbvio. Ela copia todas as minhas piadas. Não é, o tempo vem pra mim, né? Só acho que eu te dá outra. Vamos, vamos. Uma vaca. Olha ali. Tô indo. Lá, lá, lá. Um boneco, uma vaca, um cachorro. Ai, cheio de mob, meu Deus do céu. Socorro! Morra! Morra! Não vou morrer não, minha filha. Tenho Deus no coração. Dá-lhe neles. Paz no Senhor. A paz do Senhor e esteja contigo. Amém. Consegui diamante, é isso mesmo, produção. Só consegui três. Ai, deixa eu pegar os outros. Eu tenho, assim, um sentido muito apurado. Eu consigo sentir eles por perto. Pronto, consegui. Mentira! Mentira! Verdade, mentira é o que você fala todos os dias. Na verdade, é miragem. Bata a M7D. Na verdade, miragem é um fenômeno, né, meu amor? E você não tem nada de fenômeno. Eu sou uma miragem de tão linda que eu sou. Não, só se for uma miragem falsa, né? Eu sou um efeito colateral da minha beleza. Do seu estômago. Que solta uns gajos que eu nem vou falar pra vocês o que acontece nessa barriga. Claro, claro. Claro como Maria Clara. E... Eu ia falar uma coisa, mas é impróbrio, sabe? É muito impróbrio a falar no vídeo. Fala! Eu não vou falar nada. Não fala. É melhor não falar só por quê? Porque senão... Depois vai dar uma voz... Daqui a pouco vai tirar o vídeo do ar. Então... Ah, até. Ela gosta de ser a menina dos segredos agora. Eu mesma. Os piores segredos, né? Um dia eu contei o segredo pra Maria e ela conta pra todo mundo. Mentira! Ridículo! É, mas a Maria, ela rouba tudo, mãe. Ela rouba até no jogo. Então é a menina que rouba nos games. Ai, que mentira! Tem o livro da menina que roubava o livro. Agora vai ter o livro. A menina que rouba nos jogos, minigames e tudo do Minecraft. A Maria que roubava. Que roubava na vida. Perfeito. Já tem um novo livro. A Maria que roubava no Minecraft. Gente, se quiser pode comprar. A Maria que roubava... Não, livros não, jogos. Não, a Maria que roubava em tudo. Pronto. A Maria que não sabe falar português. Eu roubo em tudo, na verdade. Eu sou muito... Eu sou muito... Linda! Falsa! Não, como é que é a palavra? Tipo, eu sou uma pessoa... Louca! Verdadeira. Verdadeira. Ah, verdadeira. A última coisa que você é. Eu sou assim, Tama. Eu nunca fui falsa. Nunca serei. Nunca vou ser. É, ela é verdadeira. Mãe, para de acobertar ela. Tu tem que entrar no meu papo. Não, entra no certo, não no errado. Entra no certo, não no errado. Exatamente, eu tô errado. No meu, eu sou o certo e você é o errado. Não. É sim. Você é a razão dos meus erros, Tama. Ah, tá. Senta lá. Ai! Eu sou a razão do seu viver, meu anjo. Não, você é a razão dos meus erros. Não, do seu viver. É você, é você, é você existir. Pensa logo, existo. Aristóteles. Aristóteles. Só sei que nada sei. Ah, não, é. Ah, e a gente tá falando os nomes dos filósofos tudo errado. Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? A minha mãe tá ficando louca, porque a gente tá falando cada besteira. É mesmo. Ela tem que se acostumar. Sócrates. É Sócrates. Só sei que nada sei, não é? Eu não sei. A gente deve ter falado tudo errado dos nomes dos filósofos. Corrijam a gente aqui nos comentários, por favor. Sócrates. 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 Sócrates tem a lei da ação e reação. Se me atacar, eu vou atacar. Ação e reação. Eu ia falar isso agora. É por isso que eu sempre sou assim. A Maria, ela faz assim, uma ação e eu dou a reação nela. Ação e reação. Isaac Newton não é um filósofo, mas ele filosofou com a sua matemática. Ele filosofou tipo super, cara. Super mesmo. Ele foi muito, muito inteligente. Toda ação provoca uma reação. É por isso que a Maria é toda louca. É claro. É reação que ocorre no corpo dela. Eu comei esse bolinho de novo. Eu comi. Por isso que eu tô assim doidão. Tô me sentindo na Maria agora. Senta lá, por favor. Senta lá, Marilu. Ô, Tome. Oi. Se você tivesse um bolo de chocolate e um bolo de laranja, qual você comeria? O de chocolate com laranja. Ai, é marrom e laranja. Eu gosto de laranja. Eu só gosto de bolo puma. Puma? Que que é isso? Puma pra mim é leão lá, doido. Bolo puma de laranja é muito bom, gente. Eu não sei nem o que que é isso. Eu sei se é puma. E olha só. É como eu chamo aqui. Fala. É tipo um bolo de laranja industrializado lá. Se eu achasse duas maçãs, se tivesse só eu e vocês, eu ia pegar as duas bem rápido pra mim e ia morder. Mas sabe pra quê? Sabe pra quê? É que eu ia experimentar que tivesse mais docinho e eu dar pra vocês. Ah, como assim? Eu tô mais bugado que tudo. Gente, o que 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 tá acontecendo nesse vídeo? Alguém me explica. Eu falei, não, não. Gente, vai ter duas maçãs. O que que tem a ver a maçã, meu amor? Não sei nem como a gente chegou no assunto de bolo. É uma prova de como eu gosto de vocês. Ah, tá. Adorei a prova. Obrigado. Eu ia experimentar que tivesse mais doce e eu dar pra vocês. É tipo assim, ó. Vem uma carne falando, nossa, eu preciso a primeira pegada. Pra vocês não pegarem o veneno. Aí, beleza. É. Ai, quando eu for na casa da Maria, eu vou dizer assim. Mãe, prova tudo antes. Porque eu quero ter certeza que não tá envenenado. Cruza então. Sabe, não tem uns filmes que tipo assim, antes... Tipo, o cara bebe o cálice. Antes do rei pegar. Tem. Ai, ridículo, ridículo. Vamos lá, lobo. Empurra ela lá no buraco. Vamos, lobos serviçais. Ou vamos começar agora o PVPzão. Vamos matar esses lobo, velho. Por favor. Não, esses lobo não. São meus amigos. Olha, eu vou matá-los. Eles são mais amigos meus do que você. Vou... Vou matar os lobos. Ó, vou tomar aqui, ó. Minha luck potion perfeito. Já tomei ela. E agora, Maria... Tchá, calaca, tchá, cabinca, tchumca, lunca. Já. Ai! Caramba, essa menina é poderosa mesmo, né? Ela me deixou assim, todo bugado. Crashou o meu jogo. Crashou o jogo de todo mundo. Eu virei um Steve. Eu vou tentar spawnar ela de novo pra ver o que vai acontecer. Eu tô com medo agora que eu perdi até minha lucky potion, né? Vou ter que tomar essa regeneração. Essa ali é que potion falsa aqui da Maria que ela me deu, que é um fire resistant. Vou comer também essa maçãzinha aqui, ó, pra me ficar com muita vida. E sim, Sarabim, guarde ela ali em mim. Derruba aí pra ela não fazer nada pra gente. Matei. Já? Que rápido. O negócio é a gente não deixar ela acertar, gente. Porque se deixar acertar, meu anjo... Ferro. Ela trocou aqui umas borboletas, várias coisinhas legais. Então, pessoal, eu vou deixar esse vídeo pra aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá bom? Caso vocês gostaram, deixe seu like. Olha o que tem embaixo da gente. Ai! Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho das notificações pra não perder nada. Me segue lá no Instagram, que é uma rede social que eu tô mega usando, tudo bem? E é isso. Um beijo, um queijo. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau.